Rubi, lá em, ó Ó, um lilete, ó Só um remesso bacana, véi Peguei o pau Só remesso em filé, tá, véi Cê viu, né É mulinete, não é carretilha não Ai, 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 véi E não dá cabeleira não, tá, fé Botar o camarãozinho lá na boca do peixe, hein E aí E aí Vai, abalpé Aí, ó Aqui não brinca não, doido Aí, ó E aí Não, sarinha Ai, pro meu Deus não, pô Vai embora Aí, galera, aí, ó Segredo tá aqui, ó Pula Pula Ó Ó Ó Ó Ó o balinho Não é não É o que aquilo? Rapaz, um pampo Aí Um pampo, cara Aí Ó o pampo Aí, que massa Aí, galera, pampinho Segredo, ó Olha ali Camarão MDS, ó Pequenininho Vai pra vida Camarãozinho Salva a sua pescaria Aí, peguei outro Não deu nem pra brincar O que que é agora? Rouba ali, ó E aí, galera Que massa Ah, garota Vem cá Soltar Foi Olha só Vermelhinho, aí, ó Diversão, ó Não só de peixe grande Vive o homem, né, Rubem? Aí E aí, galera Beleza? Queria agradecer aí As Casas Marrem Patrocínio Dessa pescaria Maravilhosa, aí, ó Trouxe a gente aí Ó, Rubem tá na área Tá o Eric aí Andressa A condução aí, ó Valeu, galera Muito obrigado aí Valeu, Thiago Valeu, Tomazinho E aí Tchau